Pela primeira vez no Youtube, conheça agora, Mega Drive, o Mini da SEGA! O monstro foi aberto, pá! Eu vou mostrar pra vocês aqui um review completo. Eu vou abrir ele, vou tirar todos os itens aqui e vou colocar em cima da mesa. Opa! Olha só, o item lacrado veio rasgado. O item lacrado veio rasgado. Alô, Tectoy? Não é Tectoy não. Alô, Cega! O item veio rasgado. E tá amassadinho por dentro da caixa aqui, pai, ó. Ó, caixinha amassadinha por dentro. Mas vamos lá, vamos lá. Vira em perigo, vira em perigo. Aaaaaaah! Agora, a caixa está vazia. É uma pena que a caixa veio danificada pelo lado de dentro. Essa é nova, né? A caixa zoou pelo lado de dentro e não zoou pelo lado de fora. Agora, é novidade. Eu vou organizar aqui em cima da mesa todos os itens. Antes de eu mostrar pra vocês detalhadamente esse novo Mega Drive Mini, eu vou pedir pra você se inscrever aqui agora no canal do colecionador. Deixa o seu like. Compartilha se possível. Pois a gente vive dessa alegria. E a gente tá sempre produzindo um conteúdo legal, diferenciado. Pra você que gosta de videogame retrô, gosta do Mega Drive, e aqui a gente conta toda a história desse universo maravilhoso. Então, sem mais delongas, bora agora, vamos conhecer o Mega Drive Mini detalhadamente. E antes que eu esqueça, eu já mostro pra vocês aqui, ó, todos os itens que vêm dentro da caixa do Mega Drive Mini. Todos os plastiquinhos, encartes, papel, panfleto, berço e tudo mais. Pega a visão, rapaziada. Coisa linda aqui, ó. Se liga. A gente pega aqui, ó, esse controle aqui, ele é uma réplica do controle SJ6000, que é o modelo do controle de seis botões japonês, tá? Só que esse aqui, ele é USB. E olha que legal, não sei se a câmera tá focando, mas tá escrito SEGA. Ele é um USB SEGA. Mano, muito legal, muito bonito. E esse aqui é do modelo 2522, tá? É o HAA2522, né? E, mano, o monstro tá aqui. Vale ressaltar também que o manual, ele veio amassado, pai, né? Tipo, acho que a câmera não tá conseguindo pegar, mas ele não veio 100%, ele veio amassadinho, né? Parece que alguém dobrou ele de qualquer jeito dentro da caixa, né? E não dá nada. A gente, mano, olha o monstro, mano. Olha que delícia. Ele cabe na palma da mão, pai, ó. Pegando ele com todos os dedos. Mano, pequenininho. Bonito demais. Ele vem aqui com o botão de liga, desliga, tá? Ele tem aqui o esqueminha do Dongon D do volume. Ele tem o reset, tá? Esses três, acredito, que funcionam, né? Eu acho que o volume não funciona, não. A entrada de fone de ouvido aqui é tampada. E aqui, ó, dá uma olhada no USB, ó. USB dele, né? Pra você colocar o controle. Não funciona controle original. Né? Colecionador, funciona outros USB? Não sabemos, tá? Tem aqui o plastiquinho dele. Na parte de trás aqui, ó, mano, brilhando. Mano, coisa linda isso aqui, mano. Cê é louco, velho. Mano, já deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal pra dar essa força aí, pai. Colocando aqui, ó, pra vocês verem o número de série dele. Tudo bonitinho aqui, ó. Mano, ah, tem a parte aqui, ó, de Sega CD, né? Acho que muita gente vai perguntar, né? Ele não tem esse encaixe, ele tem só essa entradinha. E ele tem esse adaptadorzinho aqui. Ele é muito pequenininho, mano. Cabe na palma da mão, olha. É muito legal, né? E agora, a gente vai ver o monstro funcionando. Vamos apresentar os jogos dele. E olha só, borracha. Aqui na tela inicial, a gente tá com a interface japonesa. Olha que legal, o primeiro jogo aqui, ó. Já tá com o cursor em cima, alguns Star Heroes, né? E vem mostrando aqui alguns jogos, né? Todos com capas japonesas, né? Então, bem legal isso aqui. Ele é 42 jogos, né? O último jogo aqui, ó, é o Rockman World, né? E eu queria ressaltar isso, porque dá pra colocar mais jogos. É, dá pra fazer um esqueminha sujo aqui, ó. Aqui tá o layout japonês. E eu posso mudar aqui pro inglês, ó. É, caramba, aperta inglês aqui que eu sei ler. Não dá nada. Vocês podem ver que muda pra Sega Genesis, né? E aí, as capas, elas mudam, né? Para o padrão americano, né? Vem todos com o logo da Genesis. As que tem americana, fica americana. As que não tem, permanece japonesa, né? No caso aqui, o Yu Yu Hakusho é o último jogo aqui, né? E ele tá no padrão japonês. Inclusive, né? Por exemplo, se eu apertar o B, né? Dá pra você ver as laterais do cartucho. Aperta o B novamente, volta pro padrão. Aí você vem setinhos aqui, vai em linguagem, vamos em francês. A gente também muda o padrão. Olha, o logo segue a Mega Drive e tal, né? E aí, mais uma vez, os jogos, eles se reposicionam, as capas mudam, né? Então, vai de acordo com a sua região e, cara, é um trabalho simplesmente incrível, né? Eu acredito que dá pra gente melhorar mais ainda. E é claro, né? Temos aqui também a parte dos parâmetros aqui. Vou mudar pra inglês aqui, pra ficar melhor pra mim aqui. Wide screen, né? Tela cheia ou tela no padrão de tubo aqui, 4x9 aqui, que não dá nada. Temos aqui o wallpaper pra você trocar o plano de fundo, né? Pra você deixar do jeito que você quiser. Temos aqui a parte de créditos, né? Das pessoas que construíram ele, né? Que fizeram ele, né? Essa aqui não é muito interessante mostrar, mas tá aqui. Dá pra gente acessar, né? E é bem legal, né? Então, eu vou mostrar pra vocês agora ele funcionando, testando jogos na prática. É, borracha! Tá pensando o quê? O Mega Drive Mini, o monstro, tá aqui, pai! Estamos aqui na interface japonesa, como eu já havia mostrado pra vocês. Eu vou colocar, sem mais delongas, o jogo do Sonic 2. Por que o Sonic 2? Porque ele tem um áudio agudo. E aí a gente consegue saber se a reprodução é perfeita, se tem delay. Mano, que crocante, mano. Põe crocante no comentário, mano. Olha que lindo, ó. Mano, imagem perfeita. Utilizando uma televisão de tubo, ó. Televisão LG, ó. LCD. E olha que legal. A gente pula aqui, ó. Mano, perfeito. Não tem atraso. O controle responde em tempo real. Então, é... Eu acho que compensa muito, né? Ponto negativo é que só tem 40 joguinhos. Poderia ter mais. É uma edição comemorativa. As músicas estão sendo reproduzidas perfeitamente. Cara, é... É uma edição de luxo. Colecionador, fala um pouquinho mais da história desse console. Você comprou? Não, eu ganhei esse videogame de presente, pai. É pra aplaudir o DPF. Tá pensando o quê, mano? E é claro, no final do vídeo, eu falo pra vocês de quem foi que eu ganhei. E minhas considerações finais aqui, cara, é que funciona perfeitamente. E vale a pena muito comprar um Mega Drive em Mini. Pra você que é colecionador, claro. Porque ele é mais do mesmo. Mas a nostalgia de você ter um console pequenininho, bonitinho. Eu vou mostrando pra vocês aqui, ó. Ele acende a luzinha quando ele tá ligado aqui. Lembra, tipo assim, é uma réplica mini do Mega Drive. Então, compensa demais. O reset. Apertou o reset. Olha que da hora. O reset, ele vai pro menu, ó. E a gente pode dar um save state. Tem quatro slots pro save, tá? E a gente pode sair. Acho que é aqui que sai, né? Ele sai. E também dá pra você sair pelo botão mode. Se apertou o botão mode, ele também sai e volta pro menu. E, cara, é simplesmente o layout, o carinho que a SEGA trouxe. Que a SEGA fez pra esse console vir assim pro público, cara. Eu acho que é uma homenagem muito grande, né? E pra gente que é fã, pra gente que é amante. Demorou mais de três anos pra mim conseguir esse console aqui. E é sem palavras, né? Vamos pras minhas considerações finais. Ah, rapaz, tudo que é bom tem um fim. E só salsicha tem dois. Inclusive, eu tava jogando Mega Drive Mini. Vocês ficaram sabendo? Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Pontos positivos e pontos negativos. Considerações finais. E como foi que eu consegui esse Mega Drive, tá? Bom, pontos positivos... Não, pontos negativos. Esse Meg, ele demora quase uns 10 segundos pra ele ligar, tá? Então demora um pouquinho. Jogos carregam instantaneamente, tá? Controle dele não funciona. Outros controles. Controle M30 da Tectoy, 8-bit Duo. Outros controles USB não funcionam nele. Então, ou seja, se você quiser jogar de dois, você vai ter que comprar dois controles. Existe um outro modelo de caixa que vem com dois controles na caixa. Esse modelo meu é o primeiro que vem apenas com um controle, tá? E é de seis botões. Vale ressaltar também que a parte visual dele tá impecável. Tanto reprodução de imagem e de áudio tá simplesmente perfeita. Não tem a opção de retroceder nos jogos. Mas tem a opção de save state e de load que isso ajuda demais. Mas o botão mode ganhou uma função que é pra você voltar, né? Como se você desce o reset. O reset faz essa função. Mas o botão mode diretamente no controle também faz essa função. Correcionador, como foi que você conseguiu esse Meguinha Mini? Esse Meguinha, ele foi um presente que eu ganhei de um borracha de lá da França, pai. É pra aplaudir de befe, cê é maluco! Bom, eu queria agradecer o borracha aí. Borracha, brigadão aí, Deus abençoe aí. Ele pediu pra mim não comentar o nome dele aqui no canal, né? Mas eu já agradeci pessoalmente e agradeço mais uma vez aqui. Obrigado, Deus abençoe aí. E cara, vai ser só emoção. A gente vive dessa alegria. E, mano, cê é maluco, mano. Três anos depois do lançamento eu consegui um Mega Drive Mini, pai. O monstro tá aqui, fih. Cê é maluco. Qualidade de imagem funciona em HDMI, próprio pra televisões LCD. Funciona tanto widescreen como tela pequena. Cara, simplesmente incrível. Vai ter vídeo, vai ter live aqui no canal. A gente vai destrinchar. E a gente vai fazer o desbloqueio desse Meguinha aqui. Porque dá pra colocar mais jogos. Dá pra tirar os jogos que tem. Dá pra fazer um esqueminha muito louco. Então, já se inscreve no canal pra você não perder essa oportunidade. Que a gente vai destrinchar o Mega Drive Mini 1 da SEGA. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Mega Drive 1 Mini. O passado é agora.